Onde é que fizeste que a estrada está escarregada? É quando chega-se ao topo? Sim. Há ali passando-se o café. Mas há uma curva à esquerda. Entre essa curva, são mais 3 ou 4 curvas. Fá, devagarinho. E o show abatê-los. Lembra-te daquelas marcas que havia no coiso? Essas marcas são muito bom. Então... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.